Beleza galera, estamos por aqui para fazer mais um vídeo hoje para vocês, o vídeo hoje é um vídeo simples, mas muito, é um vídeo importante para você que é ser ralírio iniciante, principalmente né, e agora há pouco tempo que eu vim descobrir essa dica que eu vou passar hoje para vocês. Galera, aqui a nossa panreboca está aqui ó, um bocado de gente perguntando aí se ela não vai fazer a panreboca não, semana que vem vamos trabalhar nela e postar vídeo no canal aí sobre ela. Galera, a dica hoje do vídeo, ah, não sai daí não que no final desse vídeo tem uma surpresa para nós, uma surpresa da hora no final do vídeo. A dica hoje galera, é uma dica muito importante para soldador, estou aqui com essa máquina de solda da Smael, máquina muito boa, tenho essa aqui, tenho outra mais velhazinha, mas é boa demais também, e eu vou ligar ela aqui e está passando a dica para vocês, a dica importante que eu vou falar para vocês agora. Deixa eu ligar aqui na tomada, porque senão ela não funciona né, vamos lá. Ligar aqui ó. Galera, é o seguinte, filma aqui, vamos lá de baixo. Vou botar aqui ela em 85 amperes, para nós fazer aí nosso teste. Aqui, filma essa aterramento aqui de perto. Pessoal, está vendo esse aterramento sujo, desse jeito aqui? Olha quanta sujeira tem aqui ó. Ele está bem baqueado esse aterramento, de sujeira, sabe? O que que acontece? Quando eu coloco esse aterramento na peça, aqui, que eu vou fazer a solda, vou fazer aqui a soldagem, uma peça que nem essa, ou qualquer peça, esse aterramento, esse alicate negativo, essa garra negativa, ela esquenta que você, falta não pegar. E, quando essa máquina chegou novinha, eu colocava esse aterramento na peça, eu tinha o maior prazer de pegar nele, dava gosto pegar nele. Quando eu soldava ali, fazia aquele cordão de solda, de... Soldava o tanto que eu queria. Ia lá no alicate, pegava aqui, frio, frio, frio. Aí eu ficava encabulado. Agora há pouco tempo isso, viu? Que eu descobri isso totalmente, me descobri a certeza. Aí eu disse, rapaz, o que que é isso? Quando é agora? Agora, depois de uns dois, três meses de uso, o aterramento começou a esquentar. Começou a esquentar, fica bem quente mesmo, e agora ele está esquentando muito. Aí então eu fui, vi a sujeira, eu limpei a sujeira. E ele voltou a ficar frio, ele voltou a não esquentar. Qual é a dica para vocês, galera? Manter esse alicate limpo. Agora já está mais ou menos com uma semana que eu não limpei ele. Ele já está esquentando de novo. Vou fazer aqui uma solda. Vou fazer aqui uma soldinha para vocês. Uma solda feita assim, dessa maneira, é uma solda bem difícil de fazer. Aqui eu vou começar a soldar de cima para baixo. Uma solda simples aqui, não é soldando nada. É só fazer o cordãozinho de solda para ver se ele esquenta ou não. Fiz um cordão de solda aí, fazendo aí uma... Uma curvinha, fosse uma rachadurazinha, já estava soldado, hein? Ó, ele aqui já está bem quente. Ele já esquentou o aterramento. Por quê? Porque ele esquentou. Galera, não passa corrente direito. Não passa direito a corrente. Quer dizer, fica dando mau contato, fica... Dá trabalho para acender a chama, para acender a... Para abrir o ar, para dar trabalho. Porque aqui está sujo. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma limpadinha nele aqui. Dar uma limpadinha nele aqui com a lixa. Ele está bem quente. E, depois que eu lixar, que eu limpar, eu posso fazer a solda que eu quiser aí, porque ele não esquenta mais de jeito nenhum. Continua frio. Do mesmo jeito, pessoal. Do mesmo jeito, é aqui. Do mesmo jeito, é aqui. Na garra do alicate aqui. Se você continuar com ele limpinho, você pode tirar aqui, desmanchar o alicate aqui, dar uma lixada com a escorra de aço aqui, ó. E aí ele fica... Ele dá corrente tranquilo, passa corrente bem facinho e continua frio. Não esquenta esse, nem esquenta aqui. Do jeito que está, tanto esquenta esse alicate, como esquenta o cabo aqui, esquenta o fio. Até o fio esquenta. Então, a dica é essa. Mantém limpo a garra negativa e a garra positiva, que não vai esquentar. É muito difícil esquentar, só se a fiação não ajudar também. A fiação que vem da energia. Com o fiozinho aí fino, aí vai esquentar um pouco também. Mas, pessoal, a dica é essa. É... Mantém limpo. Outra coisa. Quinta-feira que vem, aqui nesse canal, a gente vai fazer uma live. a primeira live do canal. A primeira live, galera. Que eu vou fazer. Eu nunca fiz live. É porque eu tenho uma novidade para anunciar para vocês. Eu tenho uma novidade bacana. Uma grande surpresa. e eu vou anunciar ela na live quinta-feira que vem. Se eu não me engano, dá dia 21. Dia 21, dia 21. Hoje é 18. Terça, 19. Quarta, 20. Quinta, 21. Dia 21. Tem a live aí no canal para falar essa surpresa que tem aí para nós. Então, galera, não perde a live dia 21, às 19 horas. Dia 21, às 19 horas. Live com o Nenão Serralheiro. Nesse canal, Nenão Serralheiro. Não perde. A grande novidade que nós temos para dia 21. Tamo junto. E a dica, ó. Mantemos o alicate limpo. Show de bola. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.